Dois policiais militares foram afastados por serem flagrados, agredindo estudantes de uma escola militar do Distrito Federal. Toda a ação foi aí registrada pelos alunos. Segundo eles, dois estudantes começaram a brigar e os policiais foram chamados para intervir. Olha, e as brigas foram chamados para intervir. As brigas em escolas não acabam por aí não, gente. Geralmente a confusão começa dentro da sala de aula. E aí esses estudantes aí partem para a troca de socos, pontapés. Em alguns casos vira até tentativa de homicídio. Essa confusão aconteceu na porta da escola municipal Laurício Pedro Rasmussen, no bairro Feliz, em Goiânia. As meninas são alunas da instituição e uma discussão dentro da escola virou quebra-pau do lado de fora. Eu e as outras amigas minhas que têm filha aqui também, de acontecer coisas piores, que quando está acontecendo por aí, que vocês sabem. Casos como esse têm acontecido com frequência em Goiás. No último dia 3, dois agentes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia teriam usado spray de pimenta contra alunos em uma escola municipal durante o princípio de uma confusão. O policial aqui chegou aqui no colégio, porque teve uma briga aqui, aí eles tacaram, vieram tacando spray de pimenta. Também em Goiânia, uma jovem de 19 anos foi indiciada por tentativa de homicídio depois de colocar fogo em uma colega de sala. Em março, um adolescente foi esfaqueado em uma escola do Distrito Federal. A vítima, que tem 17 anos, foi atingida por golpes de faca dentro da escola em que estuda, em Ceilândia. A Maria Aparecida tem medo que o pior aconteça na escola onde os filhos estudam e pede a presença da Guarda Civil. Por que que tiraram os guardas? Tem que ter, nem que seja na hora da saída. Tem que ter guarda na porta das escolas. Na hora da entrada e da saída, pelo menos isso. Não precisa ficar lá dentro, sentado, não. Fica aqui, vem na hora da saída, depois na hora da entrada e da saída. Já está ótimo. Quanta violência, meu Deus, por meio de nota, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia disse que realiza policiamento preventivo e ostensivo com o objetivo de garantir a segurança de toda a comunidade escolar. E pede que os gestores educacionais e a população liguem 153, telefone oficial da GCM, sempre que necessário. Ainda ressalta que as rondas serão intensificadas nas imediações das unidades de ensino da capital. Ainda ressalta que as rondas serão intensificadas nas imediações das unidades de ensino da terra.